Olá, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Onélio Luiz, falo a partir de Maputo, Moçambique, na África Austral. Neste exato momento, estou a regressar da Igreja, Igreja Católica. Vocês sabem muito bem que eu rezo na Igreja Católica e acho muito importante sempre estar em contato com o Senhor. E nada melhor que todos os domingos participar das missas, ouvir a palavra do Senhor e não só ouvir, mas também levar esses ensinamentos e transmitir a aqueles que não puderam participar das missas e fazer valer o que a gente aprende na Igreja, não é mesmo? Então, neste momento, estou aqui a caminhar pelos arredores, pelas ruas daqui do meu novo bairro. Chama-se Bairro do Zimpeto. Olhem só as casas. Chiques, um bairro chique. Olhem só, algumas ainda em construção. Ruas bem largas, ruas bem largas, ainda de terra abatida. Em relação ao que a gente aprendeu hoje na missa, aquilo que foi a palavra transmitida hoje pelo padre, falava-se a importância de sermos tolerantes, perdoarmos uns aos outros, porque muitas vezes a gente guarda mágoa de pessoas que nos tenham afetado, tenham nos ofendido de certa forma. Então, guardamos aquilo, deixamos aquilo entalado e aquilo começa a consumirmos, ao invés de consumir aquela pessoa que, de certa forma, nos magoou, mas consome mais a nós. Nós é que mais sofremos. Olhem, fomos magoados e, de seguida, guardamos rancor para aquela pessoa e aquele rancor está a dar cabo de nós. Mas, quando a gente perdoa alguém, além de ser um presente para esta pessoa, também é um presente para nós, porque nos libertamos, de certa forma. Temos visto muita gente que guarda rancor de alguém por anos, por vários, por muito tempo, emagrecer. Olha, você guarda rancor para alguém e a pessoa nem sabe que você está com rancor dela. E você que está a sofrer, sim, você que está a sofrer, porque você que não dorme, você que não apanha, você que emagrece, você que fica sempre pensativo, porque guardaste rancor e a pessoa está numa boa, nem sabe que você está com rancor, está com algum problema, então, às vezes, a gente tem que se perdoar. É, temos que nos perdoar. Perdoarmos é uma forma de nos libertarmos de carga, sabe? Aquele momento em que guardamos mágoas, guardamos rancor de alguém e eu, pelo menos, me sinto pesado, eu não consigo guardar rancor de alguém, por... Me liberto logo, me livro logo daquilo, porque sei que eu é que estou a sofrer. É, eu é que estou a sofrer, mas vamos, é que as pessoas ficam longo tempo, não falam com a fulana, não falam com o cicrano, não falam com o vizinho, porque, pá, lhe fez isto, lhe fez aquilo. Eu não quero perdoar, o vizinho está a viver a vida dele numa boa, sem nenhum problema, e nós, com o nosso rancor, e nós, com o nosso rancor, estamos a castigar-nos a nós próprios. Então, antes de guardar rancor, pense, reflita, veja que isto vai dar cabo de ti e não da pessoa que está a guardar rancor. Meus amigos, outro aspecto que foi tema de missa, foi a comparação, este assunto é muito sério, às vezes vivemos em comparações absurdas, que não fazem nenhum sentido. Olha, diante de Deus, todos somos iguais, não há melhor, não há quem é melhor que o outro, não há, este é o plano, você pode ter muito dinheiro, ou pode ser daqueles muito poderosos, mas diante de Deus, com aquele que não tem nada, são iguais. Ah, são iguais, você pode ser tão pobre, tão pobre, e frequentar a igreja todos os domingos, mas com aquele que não frequenta, diante de Deus, vocês são iguais, vocês são filhos de Deus. Então, não podemos ver na comparação, não podemos olhar pelas diferenças, como se fôssemos superiores. Eu sou superior ao fulano, porque eu frequento muito a igreja, ou eu sou superior ao fulano, porque eu tenho muito dinheiro, sou poderoso. Eu sou superior ao fulano, porque eu sou superior ao fulano, porque, epa, na minha casa, nada falta. É complicado. Todos somos iguais. Nosso vídeo termina por aqui, agradeço imenso pelo carinho da vossa audiência, a gente se vê no próximo vídeo.